E já está na internet, no site sisu.mec.gov.br, o resultado do sistema de seleção unificada. Nesta segunda edição de 2016, foram oferecidas mais de 56 mil vagas em 65 universidades públicas de todo o país. A matrícula deverá ser feita entre os dias 10 e 14 deste mês. Aqueles que não forem selecionados poderão participar da lista de espera, entre hoje e o dia 17. Os candidatos da lista começam a ser convocados a partir do dia 23 de junho. Participaram desta seleção do Sisu os estudantes que fizeram o Enem de 2015 e não tiraram zero na redação.